Esse é agora um ator, gente. Nem todo mundo deve ter ouvido falar, mas trata-se aí do caissarense Rafael de Carvalho, que fez sucesso na televisão e também nos palcos. Mas para que você conheça a história e a trajetória desse artista, assista agora a reportagem de Silvia Torres e Volnei Andrade. Caissara, com seus mais de 7 mil habitantes, descobriu recentemente que é filho dela, um artista multifacetado. Essa é a terra de Rafael de Carvalho, que aos 15 anos deixou a Paraíba fugindo da seca e foi para Salvador, na Bahia, seguir um sonho. Tornou-se ator, dramaturgo, músico, poeta, sempre impulsionado pela cultura popular. E quando o grupo Atitude descobriu a riqueza cultural desse caissarense, resolveu resgatar a história dele e o transformar numa figura ilustre da terra natal. Jocelino coordena o grupo cultural e reúne cópias dos filmes, de discos e de poesias de Rafael. Alguns objetos de personagens também estão no acervo. Ouviu falar que tinha aqui um ator que tinha participado de novelas, basicamente isso, um ator que tinha participado de novelas, Gabriela Saramandai. E aí fomos para a internet e vimos que a história era bem mais extensa. Fizemos homenagem em 2010, como caissarense do mês, um projeto que a Ritinha. E depois vimos que podíamos ir bem mais longe. Em vez de só pesquisar a história, mas buscar as obras. Ficamos impressionados realmente com a dimensão, a versatilidade. É um multi-artista como ele é. Dentre os trabalhos mais conhecidos de Rafael estão os filmes Marco Naíma. Ai, ai, ô mãe, é... Carne da minha perna! O Trapalhão na Ilha do Tesouro. Fala, Rafael. Um quarto bem seguro, pra mim e o meu baú. Fogo Morto. A encomenda tá pronta, mestre? Tá, tá aí. Tá. Aqui tem uma lista de compra. Trinta ao percado. O dinheiro também tá aí. Vem buscar na terça. E o homem que virou suco. Sai, 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 sai. Como que é, rapaz? Você de novo aí? Vai levar um cacete, hein, rapaz? Foi essa de novo aí, da praça? Na televisão, teve papéis marcantes em novelas como O Brinho Amado, Gabriela e Saramandai. Esta prima de Rafael recorda uma visita que ele fez à cidade em que ensinou uma peça na igreja. A gente assistia peça de teatro, mas era amador, né, como A Paixão de Cristo. Eram coisas amadoras e, de repente, chegou aquele personagem que, por acaso, era nosso primo e ficamos entusiasmadas e assistiu uma peça de um ator, realmente, um ator de carreira verdadeiro, né, e pra gente foi um sucesso. A gente ficou encantada e participamos da apresentação da peça dele e passamos mais ou menos umas 24 horas com ele e foi tudo pra gente. Hoje, o ator virou personagem das histórias contadas pela professora Jussara Vieira. Ela divulga a cultura local, apresentando a obra de Rafael aos alunos. As crianças têm que ter conhecimento dos filhos de Caixara que estão lá fora e que fizeram grandes papéis, mostrou a personalidade da força dos caixarenses. E hoje, até os mais jovens aqui de Caixara têm se interessado pela história de Rafael de Carvalho, pela grande contribuição que ele deu à cultura brasileira. A exemplo de Railson e João Vieira. Eles fazem parte do Grupo Atitude, que ajudou a reunir aí todo esse material pra fazer essa exposição de Rafael de Carvalho. Você se interessou, Railson, pela história dele e por quê? Não faz muito tempo que eu participo do Grupo Atitude e o que me motivou a participar do Grupo Atitude foi justamente isso. Essa busca pela valorização da nossa cultura caixarense e a gente sabendo que tinha um artista tão valorizado fora do Nordeste, principalmente da nossa Paraíba. Nos inspira a buscar o nosso futuro melhor lá fora, sabe? Aquelas pessoas que, tipo assim, têm medo de sair da sua cidade, porque têm medo de largar tudo pro alto em busca de algo, não é? Só que, se inspirando no exemplo dele, a gente pode ver, tipo assim, uma base, né? Dizer que não é só isso, você ir lá e não tá com o futuro perdido, mas que você tem algo a recomeçar. A atriz Mary Nebauer foi casada com Rafael e lembra as grandes aventuras que viveu ao lado dele. Foram vários trabalhos juntos e de sucesso na TV, no teatro e no cinema. Na época que sequestraram o embaixador americano no Rio de Janeiro, chegaram no sítio. E aí eu fiquei meio assustada porque eu fiquei pensando, ó, vai ver que estão querendo, né? Mas tinha, tava atrás dele, sim, por quê? Porque eles perguntaram se tinha alguém lá que fazia televisão. Aí eu falei pra eles, né? Eu falei, eu falei, né, assim, uma linguagem assim, meio assim, meio assim, eu falei, televisão aqui não tem ninguém não, senhor. Tem o meu marido, se o senhor tá confundindo, ele conserta a televisão. Agora, se o senhor tivesse televisão pra consertar, isso ele faz. Mas ele está aí, eu falei, não, ele não tá aqui agora. Mas ele chega, talvez, mais tarde, bem de noitão. Aí foi um barato. Aí eles foram embora, eles não voltaram mais, não. Rafael morreu em maio de 81, em Salvador. E agora o objetivo é eternizar a obra dele, construindo um memorial para uma exposição permanente. E realizar a publicação de uma biografia. Temos realmente um espaço permanente pra exposição. Também temos a intenção de reunir as poesias dele em um livro, uma antologia de poemas. E a sua biografia. Então, seriam três os projetos, né. Biografia, ontologia de poemas e a exposição permanente, um local onde a gente pudesse ter isso à disposição da população. Manoel Rafael de Carvalho, como era seu nome de registro, morreu em 3 de maio de 1981, em Salvador, vítima de um infarte. E quem quiser visitar a obra, a sede do Grupo Atitude, fica no centro de Caixara. O acesso é de graça, de segunda-feira até sábado, sempre em horário comercial. Tchau. 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 Tchau.